Bom, um dos temas que a gente precisa complementar da nossa parte de psicologia védica, capítulo 3 do Ashwini, é o tema do sonho e o tema da mediunidade, em algum grau. A gente estava conversando sobre isso ontem ou anteontem, acho que está no momento disso chegar. Então, anota, anota aí. Dentro do Yoga, Deus fala contigo satificamente meditando. Deus fala contigo satificamente como luz mais do que como anjinho ou etc. Então, dentro da perspectiva do Yoga, projeção astral, ayahuasca e essas coisas, todas elas são formas menos seguras, não exatamente erradas, ok? Menos seguras de se sutilizar e de entrar em contato com o campo, onde, pelo fato das coisas não estarem encarnadas, elas têm uma possibilidade de um lobo vestido de ovelha e vice-versa. mas mais lobo vestido de ovelha do que ovelha vestida de lobo, aonde é delicado o processo da gente receber mensagens astrais, da forma como a gente tem no nosso espiritismo, da forma como a gente tem na nossa cultura dos sonhos. O Yoga, pelo menos o Yoga de Patanjali, ele não tem, assim, com um grande fervor a ideia de que sonho é uma coisa segura para se receber mensagens astrais. Não quer dizer que ela não possa ser, tá? Mas o sono, ele, o sonho, ele pode estar influenciado pelo que você viveu no dia, que é, digamos, o nosso sonho freudiano, ele pode estar influenciado por alguma coisa que está acontecendo no teu ambiente ao redor e você, digamos assim, você dormiu num hotel e você, digamos assim, sonha a parede do hotel. Você pode estar sendo influenciado pela cabeça do lado da pessoa que está do teu lado ou da cabeça que está, digamos assim, na cidade acontecendo. Você pode estar sendo influenciado por viagens astrais, no sentido de aquilo dali de fato ser o que a gente chama de espaço onírico e etc. E você pode estar tendo umas coisas meio que misturadas dela. Então, o processo de sonho, ele, digamos assim, ele é para algumas pessoas, no sentido de viagem astral e onírica, mais do que para todo mundo, porque é um Yoga difícil de pilotar. Tem que ser, digamos assim, que nem todo mundo vai ser pitoniza, nem todo mundo vai ser capaz de necessariamente desenvolver uma capacidade de, entre aspas, adivinhação do futuro. Isso são sidas. Isso são poderes psíquicos que determinadas pessoas, entre aspas, já nascem com aquilo. E, em alguns casos, você pode até fazer treinamentos e ao longo da tua vida ir desenvolvendo. Mas, essas coisas, elas dependem que você, no geral, esteja com a tua mente equilibrada para ela funcionar bem. Então, do tipo assim, ah, eu trabalho em centro espírita e eu, como é que é o nome daquilo? Eu encarno, ou eu baixo santo, ou qualquer coisa que seja. Isso, na maior parte das vezes, pode agravar o vato da pessoa que está fazendo isso e a pessoa depois não saber lidar. Se você for ver, na média, uma parte grande das pessoas que fazem esse tipo de serviço espiritual, eles acabam, em algum grau, como é que é o nome dele? Chico Xavier doentes. Por mais que aquilo seja muito benéfico, do ponto de vista de ajudar bastante coisa e tal, na perspectiva do yoga, a essência do processo de transmutação de karma é feita através de mantra e de meditação. Mantra quando você está de olho aberto, entre aspas, meditação quando você está de olho fechado, entre aspas, ou vice-versa. No sentido de que é meio difícil você meditar de olho aberto, é meio mais, digamos assim, fácil de você conseguir ocupar a tua mente com mantra quando o teu olho está aberto. Você ficar todo o tempo meditando na tua respiração com o teu olho aberto é um pouco difícil, é viável, mas é um pouco difícil. Então, nesse lugar, a psicoterapia do yoga indiano, muitas vezes ele vai olhar a questão de sonhos e de mentores espirituais dessa forma espírita como a gente tem, como em algum tipo, algum grau de bhutas. Bhutas são seres desencarnados que, em algum grau, dependem da sua energia para se manter vivos. existem devas. Devas são seres de luz que alcançaram um estado de manutenção da consciência na forma luminosa sem que ele precise se relacionar contigo. mas bhutas que a gente traduz para o português como fantasma são seres que, se eles não se conectarem, pela mais boa intenção que seja, com os seres que estão encarnados, eles começam a esfacelar pranicamente. Não é tão simples ser um deva, gente. Numa boa. Não é tão fácil assim. Então, a maior parte dos mentores, eles são seres que estão em vias de evolução, mas eles provavelmente vão encarnar de novo. Porque eles não se tornaram devas ainda. Então, se você é um rishi, e você é uma pessoa, assim, altamente espiritualizada, quando você desencarna, você continua ajudando as pessoas desencarnadamente. Mas, depois de um tempo, o processo kármico te encarna de novo. Enquanto você ainda não é um ser plenamente iluminado, e um ser plenamente iluminado do ponto de vista que a gente está falando, gente, é um deva. No sentido de que ele já transmutou qualquer identificação fundamental com a matéria, e ele é capaz de vivenciar o universo de uma forma de puro serviço à luz maior. Então, a gente fazer a prática de mantra antes de dormir, antes de entrar no ritual de ayahuasca, antes de acender uma lamparina que seja, é muito benéfico para que todo o vórtex kármico que está ao nosso redor, ele possa, de alguma forma, ser impactado pelo nosso prana. E esse impacto no nosso prana, de repente, entortar ele um pouquinho para um lado em vez de para o outro, e às vezes, cara, um milímetro já faz muita diferença, digamos assim, onde você está mirando. Todo ato na cultura védica, que envolve o elemento da água, do fogo e do vento, eles são três grandes devas, no sentido de que, originalmente, antes de virar Brahma, Vishnu, Shiva e etc. digamos assim, uma cultura védica hinduísta, a cultura védica era basicamente reconhecer que esses três poderes, eles têm uma influência total na nossa vida na Terra. Se você vai chamar a água de soma ou qualquer coisa que seja, não importa. Mas está lá. Soma, agne e vaio são três elementos de manutenção da vida nesse planeta. Então, quando você vai beber uma água, se você faz mantra e você toma essa água, se você vai comer, se você vai, digamos assim, tomar um banho, se você vai ligar o carro, na cultura védica, todo momento você vai impactando, inclusive antes de dormir, inclusive antes de entrar num ritual de ayahuasca, inclusive antes de fazer cocô, se for o caso, você vai impactando a tua vida com que eu possa estar mais a serviço, que eu possa lembrar de seres que servem, que eu possa me inspirar neles, que eu possa admirar eles e que essa admiração possa levar a minha consciência de um lugar mais particularizado para um lugar mais abrangente. Então, principalmente para pessoas que têm uma vida noturna agitada do ponto de vista onírico, é importante aprender a calibrar a mente antes de mergulhar naquele universo paralelo. Porque, se você, digamos assim, for vestido com as armas e roupas de Jorge, Jorge é de Capadócio, a chance de o teu processo, do que você fez durante o dia de Sádhana, ser transmitido para a tua noite, no sentido de você, vai lá para Shiva, para Vishnu, para quem você quiser, para Jesus, ore antes de dormir. Traga a sua mente para um lugar do tipo Fernad Shodhana, e depois vai dormir repetindo o mantra. Om, Namô, Naraya, Naraya. E levando a sua consciência para algum dos seus chakras ou para o fluxo na coluna ou para a respiração. E aprenda a fazer Yoga Nidra, que é entrar num estado de dormir com alto grau de presença prânica. Em vez de, digamos assim, ter te ligado o Netflix e estar com a tua mente toda arrebentada, toda chacoalhada, toda zoada, antes de dormir. O processo do sono, gente, é um processo onde a gente fica lá cinco, seis, sete, oito horas vendido, no sentido de que o nosso corpo prânico, ele fica muito biruta, ele fica muito sujeito aos ventos cárnicos. Sabe quando o sol explode e faz aqueles ventos solares? E aquilo bagunça o campo eletromagnético da Terra, os satélites de vez em quando dão umas fritadas, etc. A todo instante que a gente vai dormir, principalmente esse sono da noite, a gente está se expondo à parte súcima do nosso karma. E, nesse sentido, principalmente se você tem uma casa doze no teu mapa carregada, ou tem coisas acontecendo ali, um trânsito, por exemplo. A gente está nesse momento dessa marra conjunção em uma cara, né? Quem tem uma cara como casa doze, mano, está, digamos, tendo uma festinha no sono dela, etc. Bom, mas de outra parte, é importante a gente, todo mundo, aprender a dormir de uma maneira santificada. Existe a técnica básica, que é quando você for dormir, você se cobre de um cobertor do divino e você, de alguma forma, pede, assim, que nem você pede para uma mãe, fica aqui comigo essa noite, me acolhe, me protege, me dá abrigo na sua dimensão. Isso já é bom o suficiente para, da forma como for, sagrado para você fazer isso. Porque a sua mente vai tender a ficar naquele espaço, naquele espaço sagrado, isso é importante. E o outro aspecto é você, antes de ir dormir, se você já tem prática de mantra ou de meditação, assim, fazer o Nath Chodhana, fazer o mantra para, durante a sua noite, você direcionar, enquanto você ainda está com a mão no volante, para onde aquele carro tem grandes chances de ir. Ou se não for naquele lugar, pelo menos ele ir com o guarda-costas. Ok? Esse é um tema bastante importante da parte de ir, psicoterapia e psicologia para a gente. E tem várias coisas, de acender cânfora antes de dormir, usar óleo essencial, um monte de coisa, tomar banho de alecrim. Mas entender que existe toda uma rotina para o sonho ser adequado. Não vou nem botar a rotina da noite. Ok? Vamos botar assim, a rotina imediatamente antes de você dormir. Muito bem. Ótimo. Esse vídeo era bem necessário. Que bom que ele saiu. Agradeço a vocês, turma. Quanto? Dois do capítulo 3. Vamos lá. Vamos dar pausa aqui na gravação. Stop record. aqui na gravação. Obrigado.